Começou hoje pela manhã a segunda fase da revitalização no local do viaduto da Chico Mendes, que é a divisa entre Floripo e São José. A gente fala muito desse ponto, já trouxe muita dor de cabeça, as coisas andam um pouco mais calmas por aqui. A Kelly vai trazer essas informações agora. Oi, Kelly. Então, Polito, os trabalhos, eles pararam só por causa do almoço, mas falta um trecho muito pequeno para ser concluído. A gente até escutou um barulho agora, os profissionais acabaram de voltar a executar essa colocação das defensas metálicas que estão sendo colocadas aqui, justamente para garantir a limpeza que já foi feita aqui. Daqui a pouco eu recapitulo para vocês. Mas a intenção é colocar essas defensas para poder evitar que novos lixos sejam colocados aqui nessa área e também estacionem carros. E isso vai manter a revitalização, que é um trabalho que começou em março, depois que o Ministério Público de Santa Catarina recomendou que isso acontecesse, que as prefeituras, principalmente, porque nós estamos exatamente no viaduto da Via Expressa, da BR-282, e aqui é o limite entre os municípios de Florianópolis e São José. Então, as duas prefeituras foram chamadas para poder, então, tomar as providências em relação a tudo que estava acontecendo aqui. E aí eu cito, só para a gente recapitular, que aqui existia, na verdade, um espaço muito caótico, dividido entre pessoas que moram na rua e também muito lixo acumulado. Então, isso estava degradante e muito perigoso também, causando uma sensação de insegurança para quem passava por aqui, visto que muitas cenas como a utilização de drogas eram colocadas aqui em prática naturalmente e também o lixo acumulado se tornou uma grande exposição, trazendo riscos para a saúde, era um verdadeiro lixão a céu aberto. Então, essa medida do Ministério Público foi de tomar providências, cobrando, chamando as autoridades para esse trabalho que fosse feito realmente uma força-tarefa e assim tem sido realizado. Em abril, por exemplo, a gente até mostra para vocês, o Wilson está mostrando aí, e lá do outro lado, onde, propriamente dito, é abaixo do viaduto, ali ficava muita gente naqueles lugares onde estão hoje ocupados por rocha. Então, o primeiro momento aqui, eles fizeram a limpeza, né? Eles retiraram todo o acúmulo de lixo, foram 22 cargas de caminhão com entulho e um material que era inservível. Então, tudo isso foi retirado daqui, depois eles colocaram essas rochas para tapar esses lugares onde eram ocupados de forma inapropriada, eles colocaram depois uma aplicação de concreto para poder fazer a fixação e proteger a estrutura do viaduto, e eles também fizeram a limpeza aqui porque tinha muita pichação. Só que a gente observa que já tem, viu? Novo piche lá do outro lado, polícia militar, inclusive, está aqui agora porque o trabalho está acontecendo, então, para que mantenha também a seguridade do local, eles estão de prontidão ali. Agora há pouco tinham duas viaturas, uma saiu para fazer algum outro serviço e dois militares estão aqui acompanhando a execução desses trabalhos. Wilson, mostra lá para mim, só para a gente finalizar, para dizer, eu fui ali conversar com os profissionais, eles me disseram que aqui eles colocaram a estrutura metálica numa extensão de 200 metros, e aí falta muito pouco, viu? Exatamente ali do caminhão para cá. E aí, assim, essa parte vai estar finalizada, então já vai ser impossível estacionar ali dentro nesse espaço que é possível, também vai dificultar para que as pessoas acumulem lixo por aqui. E aí vem uma outra parte do trabalho, que é a de paisagismo. A prefeitura já está aí providenciando mudas para poder plantar aqui, mudas de árvores, então o espaço vai ficar mais revitalizado, um pouco mais agradável e muito diferente, né, Polito, a visão do que está aqui hoje, porque estava alguns meses atrás, se a gente for levar em consideração aí essa recomendação que foi em março, no início do ano, né?